Oi, minha gente! Bom dia, meu povo! Vamos começar mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje a gente vai mudar a mesinha de maquiagem que eu falei pra vocês naquele último vlog, né? Vou mostrar um pouquinho das minhas maquiagens também, vou limpar elas um pouco. Vamos ver se vai dar certo, se eu vou gostar de deixar esse meu móvel da minha maquiagem lá do ladinho da minha cama, né? Vamos ver. Cruzando os dedos, senão a gente devolve pro lugar que tava, né? O importante é a gente tentar, minha irmã, fazer as ideias. Então, gente, hoje eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina pra vocês. O único dia interessante que vai acontecer fora de muito trabalho é mesmo aí mudar e dar uma limpezinha nas minhas maquiagens, tá? Eu também tenho que lavar roupa hoje. Vamos lá mudar a mesinha da minha maquiagem, gente, que tá cheio de bagunça e tá cheio de poeira também aquele quarto. Ok, minha gente, agora vamos ver se a gente consegue mover aqui esse móvel, né? Eu já tirei algumas coisas que tá aqui, ó, tá lá no chão, tá? E aí eu vou tentar limpar aqui um pouco os batons e as bases pra eu poder já colocar lá dentro do organizador, né? Eu também já tirei o móvel de lá, ó, já deu a limpadinha aqui no quarto. E aí vamos ver se dá certo colocar aqui, né? Como vai ficar, se vai ficar bonito ou se não vai. Que aí se não a gente deixa esse móvel aqui mesmo, tá, minha gente? Então vamos lá dar essa limpadinha aqui pra poder dar uma organizada nesse babado. Então vamos lá dar essa limpadinha aqui no quarto. Olha, gente, já mudei aqui, ó, coloquei aqui no lugar e eu gostei, sabe? Ó, de longe assim, não é? Depois eu coloco uns quadrinhos lá, talvez, ou um espelho, não sei. Vamos ver, vamos por parte, minha irmã. Mas agora eu vou organizar aí em cima pra ver como é que eu coloco as coisinhas meio bonitinhas. Vou pegar o organizador e o móvel preto tá lá, gente. Eu acho que deu muito mais espaço quando você entra no quarto, sabe? Olha, quando você entra no quarto, né? Ignora ali a bagunça que eu vou já já ajeitar. É, fica muito mais assim clean, tá entendendo? Detesto esse móvel. Ai, mas tudo bem, um dia a gente arranja um lugar pra ele. Aí vamos ajeitar logo tudo agora, né, meu povo? E, ó, eu comprei esse organizador aqui, tá? Antes de ontem. Pra colocar meus batons e algumas coisas de maquiagem. E eu paguei por ele, ó, R$16,99 dessa marca Bino. E eu comprei lá na Marshalls, tá? Eu achei ele bem fofinho. Então, vamos lá ver como é que a gente vai colocar aqui e organizar as coisas aqui dentro. Mas já gostei, já, de como ficou aqui essa mesinha, tá? A gente pode mudar de ideia um dia? Pode, né? De uma hora pra outra a gente não vai gostar mais, enjoar dela aqui. Aí a gente vai e devolve tudo pro lugar como era antes. Porque nós a bipolar aí, nós é toda descabelada também, mas tudo bem. Então, por enquanto, vamos deixar aí, né? Vamos lá dar uma organizada pra ver como é que vai ficar tudo bem organizadinho, meio bonitinho. Ó, gente, isso aqui são todas as coisas que a minha sogra me deu, ó. Que é esses brilhinhos aqui da L'Oreal, que é muito, muito bom, ó. São esses aqui. Eu amei. Ele vem, assim, de duas cores, ó. Duas tonalidades. Muito, muito bom. Esse pó da Barely, ela me deu, ó, esses labiais, tá? Isso aqui também é batom da L'Oreal. Me deu esses batons aqui, ó, da Superstay, que é da Maybelline, que eu amo. Eles duram muito. Essas paletinhas aqui de maquiagem, ó. Esse coisa aqui que é um bronze, eu acho. Olha que batom mais lindo que ela me deu. Me deu também essas paletinhas aqui, que vem quatro cores, ó. Isso aqui é creme de mão. Isso aqui é um das maquiagens que a NYX me mandou pra fazer, que eu fiz até a minha maquiagem de Halloween. Que veio máscara de Sirius, veio primer, veio esse aqui que é Finish Matte, que quando você termina. Maquiagem, você coloca, mandou essa paletinha e esses lápis aqui, super fofinhos, tá? Esse aqui já foi minha sogra que me deu, me deu um monte de lápis. Ó, me deu esses batons da Milani, que ela sabe que eu amo. Ó, com três cores diferentes. Me deu esses batons aqui, que é pra fazer meus challenges, ó. Um batom verde. Me deu uma cor azul, eu acho. Amarelo. E azul. Ó. Doida já pra testar em uma make. Vamos ver se essa semana sai. Isso aqui também, ela me deu essas maquiagenzinhas aqui, ó. Essas sombrazinhas da Barely, que eu amo os produtos da Barely. Ela também me deu aqui, ó, a base. Tem até outras lá em cima, na casa dela, que eu tenho que pegar. Me deu esses lápis aqui, da Urban Decay. Esses daqui, ó, de sombra, que eu... Ou, de sobrancelha, que eu amo. Isso aqui são máscaras de cílios, ó. Que ela me deu. E me deu esse aqui também, que eu acho babado. Que é um Highlights da L'Oreal. Acho muito bom esse. Esse aqui já é o segundo que ela me deu. Eu tenho outro. E aqui tá todos os meus batons aqui. É a coleção de perfumes de produção junto com a minha, tá? Que eu vou colocar lá no móvel preto lá. E aí, vamos ver o que é que é onde eu vou colocar essas coisas aqui. Porque eu não quero mais os batons tanto aqui em cima, sabe? Por isso que eu comprei isso aqui. Que eu acho que eu vou colocar os batons aqui dentro. Pra ficar mais organizadinho e mais limpinho. Tá bom, minha gente? Então, vamos ver lá como é que eu vou me organizar aqui nesse negócio. Tchau, tchau. E aí, vamos ver lá. Minha gente, olha. A mesinha ficou assim. Eu só deixei esse da Posto aqui que eu comprei, né? E aqui eu deixei esse outro aqui com as bases, ó. Os lápis aqui tudo. E tem dois batonzinhos lá atrás, tá? O meu primer da NYX. Esse batom aqui lindíssimo da Pixa, que é tudo de bom. E aqui eu coloquei, ó. Um copinho com meus pincéis, né? Que vai ficar aqui mesmo com esse aqui também. E olha, aqui eu coloquei as minhas sombras, as pequenas. Aqui tem só os batons líquidos que eu deixei. Aqui dentro eu vou colocar as minhas esponjinhas, tá? Tanto que eu tenho aqui, ó. Essas esponjinhas de silicone, né? Pra maquiar. Eu acho que a gente, né? Esponjinha de silicone, sei lá. Você quer sair de silicone pra passar baço. Nessa segunda gaveta aqui, eu deixei esses batons aqui. Mas aqui é mais as máscaras de cílias, tá? Tudo isso aqui que eu tenho é máscara de cílias. Então aí eu coloquei aqui na segunda gavetinha. E lá atrás, ó. Tem uns batons líquidos também com corretivo. Na primeira gaveta, eu deixei aqui também umas sombras. E esses... Um... Eyelines. Delineadores. Delineadores, tá? Que é sombra de... Que é o blush, eu acho. Não, esse aqui é um contorno. Aqui é um corretivo meu. Tá? Então eu deixei essa aí ali. Vamos devolver aqui o negócio. Coloquei meus gigoletes aqui. Esse pratinho aqui. Que tá cheio do meu espitoso. Aqui tá as minhas barras, as minhas esponjinhas. Tá tudo suja, ó. E essas estão tudo já de poeira, ó. Que ficava lá dentro de um copinho que eu tinha. Dentro disso aqui, ó. Aí, tudo cheio de poeira. Então a gente vai limpar. E aqui tá as minhas gavetas das minhas sombras, ó. Tem a minha paleta aqui de contornos. Minhas paletas de sombra. Aqui é contorno. Aqui é meu pó solto. Aqui também é um pó HD da NYX que eu ganhei. Que eles me mandaram. Aqui são pós, tá? Isso aqui é sombra. Isso aqui é pó. Tudo isso ficou assim, tá bom, gente? Aqui na primeira gaveta aqui eu uso só pra maquiagem mesmo. É um pouco bagunçado, mas tudo bem. Aqui também tem umas paletas de maquiagem e de iluminador, tá? Então aí aqui tem todas essas paletas. Que eu gosto de deixar aqui desse lado mesmo. Aqui tá aquele negocinho que eu mostrei pra vocês da L'Oreal. Deixei esses produtos aqui que não tinha mais onde colocar, tá? E aí, gente, aqui tá o meu blush. Que já tá quase acabando o Pobre Hay. E uns batons também aqui, ó. Que eu não quero deixar mais nenhum batom do lado de fora, tá? Então tá tudo aqui dentro e ficou aqui. Aqui é a bolsinha que eu coloco aqui os produtos que eu mais uso. Aqui tem minhas roupas que eu tenho que dobrar, né? Porque tava lavando roupa também ao mesmo tempo. E aqui também tenho que dobrar esse aqui que é coxa. Aqui ficou o outro móvel, ó. Com os perfumes e tudo mais. Tudo bem organizadinho, né? Eu acho que deu super certo, tá? Gostei muito aí da minha mesinha de maquiagem lá do outro lado. Aí, gente, eu tô fritando aqui um frango, sabe? Porque eu vou fazer um arroz com frango mesmo, bem simples. Faz tempo também que eu não faço essa receita. Então aí eu tô aqui fritando o frango. Vou já já colocar aqui, ó, na minha panela de pressão. Não vou mostrar pra vocês, gente, porque vocês já viram fazendo essa receita, tá certo? Então aí eu vou terminar aqui de fazer logo essa janta. E depois a gente vai terminar de limpar um pouquinho mais aí a casa, ok? E eu tenho que guardar aquelas roupas, ó, minha gente. Olha, minha gente, tá aqui minhas esponjinhas que eu vou lavar agora, tá? Tem esses pincéis aqui também que eu usei pra fazer minha última maquiagem Halloween lá no Instagram. E eu lavo com o shampoozinho Johnson, tá? E eu tô aqui, ó, minha gente. Pronto, gente, os pincelzinhos já lavados, as esponjinhas também, também lavadinhas. Agora vamos esperar secar, né? Agora a gente vai dobrar as roupas, né? Porque a gente já se livrou da parte de cozinhar. E vamos dobrar as roupas aqui no quarto mesmo, tá? Eu vou ligar aqui a TV pra nós assistir. Que eu tô a banho dos filmes. E olha, tem aqui as minhas roupas com a dos meninos, que eu já lavei, né? Como eu falei pra vocês de manhã cedo no condomínio. E também tem aqui as coxas de cama, que hoje eu troquei também a coxa de cama aqui, tá? Então tá tudo bem limpinho, bem bonitinho, bem gostosinho, bem arrumadinho, do jeito que nós gostamos, né? Então, bora lá, continuar de trabalho. Tchau, tchau. Oi, minha gente, voltando aqui toda descabelada, inclusive eu tenho que parar de aparecer aqui toda descabelada desse jeito, gente, é porque eu tô cheia de cabelo novo, o cabelo tá caindo horrores. Gente, olha aí, eu tirei até os esmaltes da Zan, que cagou tudo. Ó, gente, a gente já, né, guardou as roupas, já lavamos nossos pincelzinhos, as nossas esponzinhas, que aí quando secar eu vou colocar lá naquele depósitozinho lá que a gente comprou pra organizar essas maquiagens. Já mudamos a mesa de maquiagem pra outro canto, que eu achei que ficou muito lindo, me contem aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não dessa mudança aí no quarto. Eu acho que o quarto ficou muito mais espaçoso, né, minha gente, ficou muito mais aquela opção de clean, assim, quando a gente entra, né? Aquele imóvel preto eu acho que ficou ali perfeito. Lá na maizinha de maquiagem eu tenho que ver ainda se eu vou colocar o espelho pra lá ou se eu vou colocar só uns quadrinhos mesmo, sabe, gente? A gente, no decorrer dos dias, a gente decide, né, meu irmão, o que é que a gente vai fazer ali em cima. Agora ficar daquele jeito nu ali é que não dá, né, a parede. Vamos ver o que é que a gente vai providenciar. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse videozinho de hoje, tá? De ter participado aí dessa pequena mudança aí no meu quarto, né? E se gostarem do vídeo, já sabem, meu irmão, coloca o like pra mim. Se não estiver inscrito no canal, se inscreva aí embaixo. E quem não gostou, I am so sorry, baby. Maybe next time. Muitas e muitas beijocas e até o próximo vídeo. Bye, bye!